Nos Estados Unidos da América, utilizam um sistema de medida com unidades de comprimento muito diferentes. Perguntam-nos quantas polegadas existem em 4 e 1 meio jardas. E vamos fazer isto de diferentes maneiras. Primeiro, podemos apenas dizer quantas polegadas existem em 4 jardas e quantas polegadas existem em meia jarda. E isto é realmente 4 mais 1 meio jardas. Ou podemos converter isto primeiro para uma fração imprópria e depois calcular. Mas antes mesmo de fazer isso, vamos apenas pensar sobre quantas polegadas existem numa jarda. Então, se tivermos uma jarda, sabemos que existem 3 pés. Sabemos que existem 3 pés para cada uma jarda, certo? E porquê que estamos a multiplicar por 3 em vez de dizermos que existe uma jarda para cada 3 pés? A forma mais fácil de pensar nisso é que vamos querer ter aqui um valor maior. E também iremos querer cancelar estas unidades aqui. Então, jardas cancela com as outras jardas. Portanto, temos que uma jarda é igual a... É igual a 3 pés, que não é mais do que aquilo que já sabíamos. Estou apenas a mostrar-vos como é que as dimensões se cancelam. E quantas polegadas existem por pé? Bom, sabemos que existem 12 polegadas por cada um pé. E a mesma lógica aqui. Plegadas é uma unidade de medida mais pequena. Então, faz sentido que estejamos a multiplicar por 12. 3 pés serão mais polegadas. Então, estamos a multiplicar por 12. E estas unidades cancelam-se. Pé no numerador, pé no denominador. 3 vezes 12, a dividir por 1, é igual a 36. 36 polegadas. Poderiam já ter conhecimento disto, mas é bom ver como é que as unidades se cancelam naturalmente desta forma. Sabemos que uma jarda é igual a 36. 36 polegadas. Ou que há 36 polegadas para cada uma jarda. E agora, ou podemos decompor isto, ou podemos transformar isto numa fração imprópria. Primeiro, vamos decompor em 4 jardas mais 1 meio jardas. Então, poderia dizer que isto são 4 jardas. 4 jardas irá ser igual a... Bom, vamos apenas multiplicar por 36 polegadas. 36 polegadas por cada uma jarda. As jardas cancelam-se. 4 vezes 36 é... 120 mais 24 são 144. Então, isto é igual a 144. 144 polegadas. Isto é apenas as 4 jardas. E depois, se fizermos 1 meio jardas... Se fizermos 1 meio jardas, então 1 meio de... Vou escrever 1 meio jarda, mais uma vez, vezes 36 polegadas por jarda. As jardas cancelam-se. 1 meio vezes 36 será igual a 18 polegadas. 18 polegadas. Então, 4 e 1 meio jardas, que é a mesma coisa que 4 jardas mais 1 meio jarda, e a mesma coisa que 144 polegadas mais 18 polegadas. que nos irá dar... Vamos apenas adicionar aqui à direita. 144 mais 18. 4 mais 8 é 12. 4 mais 1 é igual a 5. Temos aqui este 1 aqui em cima. Então, é 6. E depois temos 1. Então, fazendo a conta de somar, obtemos 162 polegadas. A outra forma de fazer isto, teria sido converter isto numa fração imprópria e depois multiplicar pela unidade. Então, vamos agora fazer dessa forma. Se tivermos 4 e 1 meio de qualquer coisa, não interessa o quê, deixem-me escrever 4 e meio. Estou a tentar encontrar uma cor adequada. Então, se tiver 4 e meio, isto é a mesma coisa. Isto é a mesma coisa que... 4 é a mesma coisa que 8 sobre 2. Deixem-me escrever da seguinte forma. 4 e meio é a mesma coisa que 4 mais 1 sobre 2. O que é a mesma coisa que... Se quisermos ter o mesmo denominador que este 2 aqui, ou com este 1 sobre 2 aqui, isto é a mesma coisa que 8 sobre 2. Ou podemos dizer 4 sobre 1 é a mesma coisa que 8 sobre 2. se quisermos ter um denominador comum. Então, 8 sobre 2 mais 1 sobre 2. Aliás, deixem-me escrever dessa forma apenas para perceberem melhor o que estamos aqui a fazer. 4 é a mesma coisa que 4 sobre 1. Então, é 4 sobre 1 mais 1 meio. Se quisermos descobrir um denominador comum é 2. Então, 4 sobre 1 é a mesma coisa que 8 sobre 2 mais 1 meio, que é igual a 9 sobre 2. Agora, eu fiz este caminho, que é mais longo, de modo a compreenderem como convertemos, porque faz mais sentido. Espero que, conceptualmente, faça assim mais sentido, intuitivo, porque é que 4 e 1 sobre 2 é a mesma coisa que 9 meios. Mas, se quiserem um processo simples para isso, podem dizer, vejam, 4 vezes 2 é 8. 8 mais 1 é 9. E aquilo dá-nos aquilo 9. Então, 9 meios. Então, temos 9 meios jardas que queremos converter para polegadas. Então, temos 9 meios jardas que queremos converter para polegadas. O mesmo processo vezes 36 polegadas. Vezes 36 polegadas por jarda. Jarda no numerador, jarda no denominador. Ficamos com 9 sobre 2 vezes 36. Podíamos dizer vezes 36 sobre 1, se gostarmos. Vezes 36 sobre 1. 36 polegadas por cada uma jarda. 36, ou o número 36, é realmente o mesmo que 36 sobre 1. E depois ficamos apenas com polegadas nas nossas unidades. Ficamos apenas com polegadas. E aqui existem várias formas de simplificar isto. Provavelmente, a forma mais fácil de simplificar isto é... Podemos dividir ambos, o nosso numerador e o nosso denominador, por 2. Então, deixem-me escrever desta forma. Não quero que saltem passos. Então, temos 9 vezes 36 sobre 2 vezes 1, ou sobre 2 polegadas. E podemos dividir o numerador e o denominador por 2 para simplificar isto. São ambos dividíveis por 2. 36 a dividir por 2 é 18. 2 a dividir por 2 é 1. Então, apenas ficamos com 9 vezes 18 polegadas. Podemos multiplicar 9 vezes 18. Deixem-me fazer isto aqui. 18 vezes 9. 8 vezes 9 é 72. 1 vezes 9 é 9. Mais 7 é 16. Então, obtemos 162 polegadas. Então, tudo isto simplifica para 162 polegadas. E acabamos.